Vou te dar um exemplo, cara. Aproveitar, já que nós estamos aqui, e também aproveitar aí esse sucesso de vocês incrível, né? Que é incrível, não sei porque eu falei incrível, porque incrível é... Pra mim é incrível. Não tem nada de incrível, ele é, digamos, justificável. Agora ficou bem melhor. Vamos lá, eu em 2015 tive um problema no olho direito, então eu fui operar a retina, descolamento de retina. Você tem dois métodos pra acertar isso. Silicone e gás. E o médico vira pra mim e diz, e aí? Eu digo, uai, sei lá, não tem porra nenhuma, né? Ele falou, só que tem um problema, se botar o gás vai ter que ficar meio que uns quatro meses sem andar de avião. Bom, eu, naquela época, eu sou um palestrante, eu pegava avião todo dia. E como eu já disse, sou do time que se não trabalhar não come. Então, falei, silicone, claro, o gás não rola. Então, claro, silicone. O que não me foi informado, é que em um em cada mil, o silicone é incompatível com a retina. Caralho. Então, pimba, que eu sou bom nisso. No negativo, claro. Eu sou bom, né? Então, necrosou a retina. E não tem o que fazer. É, destruiu a retina. A retina é um papel de parede que fica no fundo do olho, que refrata a luz. O silicone destruiu. Como se fosse uma festa de criança com papel de parede e de papel de seda, sabe? Assim. Então, vista direita, zero. Bom, vamos para a vista esquerda. Vista esquerda, eu tenho escavação do nervo óptico, que é o outro grande problema da oftalmologia. Não tenho o que fazer. Mas é assim. O normal é 0,3 milímetros. Bateu 1,0 é a cegueira, que no meu caso seria completa, porque a outra já é. E eu tenho 0,8. Então, vamos dizer que eu enxergo por 0,2. Beleza? Tamo bem? Tamo joia. Então, vamos lá. O olho direito não funciona. Nada, zero. Muito bem. Então, eu enxergo 14% de uma pessoa normal. Bacana. Aí, semana passada, você vê como a fé... Semana passada, a visão despencou. Se você já tem 14% e a visão despenca, é um problema. Não tem celular, não tem computador, não tem coisa, não tem dirigir, não tem nem atravessar a rua. Ontem eu fui. E eu estou... Depende um pouco do dia que vão assistir esse negócio. Mas, por exemplo, nós estamos gravando aqui no dia tal. Então, foi ontem. O oftalmologista, doutora Cleide, na rua Sergipe, no bairro de Genópolis, 16 horas. Eu falei, não estou enxergando porra nenhuma. Então, senta aí. Aí, põe o colírio, aumenta, dilata, coisa e tal. Agora, deixa eu enfiar uma lente. Eu vou botar um ceda aí. E ela botou um trabuco no meu olho, assim, um negócio de... E tal coisa. Aí, eu fui percebendo que ela foi ficando agoniada, angustiada. E aí, depois de umas duas horas de exame, ela falou, pode sentar lá, eu já sei o que é. Né? Bacana. Então, eu me sentei e ela disse o seguinte, você não está enxergando porque tem uma secreção que tampou. E eu vi a secreção porque com os instrumentos eu vi. E eu vou dizer para você, eu sei que tem esfirra, mas não adianta. Eu sou um escravo da clareza. O que acontece, não sei se você já teve bronquite, manja catarro, aí você tirou o catarro e cuspiu no vidro. Então, tem aquela porra verde e aonde está o catarro, você não vê do outro lado, tá certo? Então, eu tenho uma porra verde como se tivessem cuspido no meu olho e tal. Então, eu só consigo ver de ladinho. Aí, eu perguntei para ela, e essa porra desse catarro veio da onde? Então, ela olhou para mim de maneira contrita, angustiada. Ela me disse, se eu tenho um tumor atrás da retina. Então, isso eu fiquei sabendo, está fazendo umas 24 horas, tá certo? Caralho. É. Só tem um tumor atrás da retina. É... É... Assim... É... É... Tipo... É... É... Assim... Eu espero que você entenda que qualquer tentativa de tirar o peso e a gravidade seria leviando da minha parte. Então, eu estou dizendo o que é. Você tem condição de encarar o problema, né? e entender que é um tumor, é um tumor. Ele está atrás da retina. Assim, portanto, é... 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 O que eu repito não é muito comum, né? Talvez você não conheça ninguém que tenha câncer no olho e parar e parar. Fiquei olhando, né? E ali, meu amigo, eu entendi que eu tinha mais um tempinho para enxergar alguma coisa, para ver a cara dos meus filhos, né? Para ver o pôr do sol mais algumas vezes, mas que, na melhor das hipóteses, eu não enxergaria mais. Na melhor das hipóteses, né? Eu não enxergaria mais. Saí dali e eu tinha uma palestra para dar 20 horas. Então, claro, aquelas pessoas do escritório com quem eu falei, já estou ligando para cancelar. Falei, não? Como cancelar? Você vai cancelar a palestra e você vai viver do quê? Porque sou eu que te pago. E eu pago você do dinheiro que ele me paga. Não, mas... Não. Você... Nós vamos lá dar a palestra, eles não vão nem notar. Ah, bom. Então, eu vou cancelar amanhã. Não. Por que vai cancelar amanhã? Não. Pelo menos, é... O flow, eu vou cancelar, porque, né? Isso aí, o seu argumento cai por terra. Não é... É... Eu peguei e falei... Não foi você que marcou com os caras? Foi. Então... Então, eu vou lá. Eu vou lá e ainda vou falar do problema, porque é uma maneira que eu tenho de pôr pra fora, etc e tal. Meu amigo, você acha que se não tivesse fé, se você acha que eu ia estar aqui fazendo graça disso... Não, cara. Não. É... As coisas estão aqui, elas estão acontecendo, elas estão rodando. Eu vou levantar o peito, eu vou bater de frente, eu vou continuar brigando, eu vou apanhar ainda mais. Não pensa você que ficou nas seis cirurgias desse olho, com oito, dez instrumentos cirúrgicos no olho. Aqui vai ser de fuder, mas não importa. Por quê? Porque... Porque o jogo não acaba aqui. Se o jogo acabasse aqui, era de se jogar do oitavo andar. Mas o jogo não acaba aqui. E como o jogo não acaba aqui, o mais importante ainda está por vir. E tem uma coisa que é a minha missão aqui, é o meu trabalho aqui, é falar com as pessoas, é explicar as coisas pras pessoas. E isso não vai acabar nunca enquanto vida houver. Agora, claro, se tiver a boca costurada, aí não vai rolar mais. Mas eu não falo com o olho, então nós vamos pro pau. e eu estou comentando isso aí com você pra te mostrar como muitas vezes algumas convicções e algumas certezas não conhece a expressão movem montanhas. Pois eu posso te dizer que um tumor atrás da retina é uma belíssima montanha, rapaz. É uma montanha fodida. porque você sente uma dor que você não sabe se é na cabeça ou se é no olho. Você não sabe se é o olho que está doendo e reflete na cabeça ou se é a cabeça que está doendo e reflete no olho. E fica aquela porra ali. E aí a visão? Aí tem uma escarrada aqui e aqui zero. Aí você fala, velho, o que está faltando? Alguém chutando o meu saco à noite? O que nós está faltando? Aí você lê lá o livro de Jó e o livro de Jó Jó é só derrota. É Jó falando com Deus e eu falo, velho, que caralhos foi que eu fiz? E aí, naturalmente, isso é um puta do ensinamento. Por quê? Porque o jogo não acaba aqui. Enquanto tiver jogo eu vou jogar e quando for para jogar em outro lugar, beleza, tem as minhas convicções e é claro, você vai dizer, bom, mas e se não for como você pensa? Velho, se não for como eu penso, sabe o que é? eu já terei morrido. foda-se. Entendeu? É um pouco a aposta de Pascal, né? É melhor você acreditar porque assim, sabe? Se tiver errado, morreu, dá na mesma. Se tiver a vida eterna, já imaginou a vida eterna mal vivida, é melhor não. Mas não é esse o caso. Eu estou problematizando aqui, mas eu estou problematizando em cima de alguma coisa que eu não problematizo, né? A minha convicção é tamanha que eu sei, né? Que é... É... A carga que eu carrego, eu carrego porque eu posso carregar. Como é óbvio, se eu não pudesse carregar, eu sucumbiria. E eu não vou sucumbir. Por que eu não vou sucumbir? Porque o meu grande tesão é falar. E eu não falo com o olho. Eu repito. Ah, como é que o senhor vai fazer para estudar? Ué! Ué! Audiobook? Nossa! Hoje em dia está tudo em audiobook, tudo coisa. Tem leitor, ou não sei o que, tecnologia de tudo que é lado. Eu posso falar de um podcast e tal? Claro. Tem um podcast que eu faço com o presidente da Associação Nacional dos Cegos do Brasil, Carlos Ferrari. Um cara maravilhoso, maravilhoso, um sábio, um sábio, né? Presidente da Associação. E o podcast é Veja Bem, Veja Bem. Quer dizer, é um olhar para a vida a partir de um deficiente físico. E até revisitando as coisas da filosofia a partir de quem não enxerga. Então, te dou um exemplo. No Platão, você tem dentro da caverna e dentro da caverna tem sombra. Certo? Muito bem, para um cego isso não faz o menor sentido, porque cego não vê sombra. Tudo é borrado. Então, veja, essa alegoria não funciona para quem não enxerga. Então, temos que ter uma alegoria própria para cegos. E depois de... Ah, mas do lado de fora tem a luz. Também não funciona. Porque o cego é a mesma coisa. Dentro e fora da caverna é a mesma coisa. Então, essa alegoria tão explicativa para quem enxerga, para quem não enxerga não vale nada. Não faz sentido. E claro, eu só me toquei depois que eu perdi, velho. Porque enquanto eu não perdi, eu não me preocupei com quem não enxerga. Porque quem enxerga não se preocupa com quem não enxerga. Posso te provar isso, né? Todo dia estava descendo a Pamplona e você sabe que tem na calçada, você sabe que pode ter, né? Um caminho para cegos. Sabe aquela borracha que tem aquelas coisas assim? Muito bem. Então, eu ali, indo com aquela minha dificuldade, devagar, descendo da Paulista para a rua Estados Unidos, ali para o sentido dos jardins, tá certo? Muito bem. E o que eu pude observar? Na frente da farmácia tem o caminho. Acabou a farmácia, acaba o caminho. Porra, velho. Porra, não é de loucura. E quer mais? Na frente do fim do caminho tem um poste. Tem um poste. tem um poste. Quer dizer, é de uma cruz, é uma sociedade cruel, rapaz. Quer dizer, não só não vai ter caminho como eu vou pôr um poste aqui. Eu não sei se o cara não repara ou... você não sabe se é crueldade ou estupidez. Mas tem um poste, né? Aí eu entrei na farmácia, né? E falei, tem caminho para cego aqui? Tem, só temos questão de manter e tal. Mas eu pergunto para a senhora, o que adianta se na loja ao lado não tem e na outra loja não tem? Ah, bom, mas aí já não é problema meu. O meu problema é aqui na frente. Eu peguei e falei, mas a senhora viu que tem um poste quando o caminho... vi, mas está na frente da loja ao lado. Falei, porra, mas será possível que a senhora não tenha um pouco de sensibilidade para conversar com o cara da loja ao lado e dizer, velho, um cego vai enfiar o chifre na porra do poste, imbecil. Então, é foda, cara, é foda. Não é foda, você ri, né? Você ri, né? É foda, cara. É foda, cara.